E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom! Hoje eu trago um vídeo do Herobrine existe, existe? Sim, claro, ele existe completamente e também eu já fiz algumas coisas, eu ainda não fiz minha casa, cara, eu fiquei meio que sem tempo, pá, mas eu fiz essas 5, essas 14 books aqui e eu vou pegar, opa, deixa eu aproveitar aqui, pegar a comidinha do meu gatinho, eu colocar aqui, inclusive, cadê meu gatinho? Eu já perdi meu gatinho, sim, eu perdi meu gatinho, olha que bom pai que eu sou, cara, não, tá aqui, ótimo, eu preciso de itens raros aqui e agora vamos encantar nossas coisas de traveco, ok? Vamos procurar aqui, ah, eu vou ter que colocar aqui, cara, porque eu não quero colocar lá, mas depois nós mudamos de lugar, é claro, vamos colocar aqui e vamos encher de enchantment table, não vou colocar ali naquele canto porque não precisa, e sim, é assim que se faz um negócio de encantamento, ok? Pra quem não sabe, é assim e não tem outro jeito, quer dizer, deve ter outro jeito, mas vamos fazer desse, ok, vamos colocar nossa picareta, ah, caraca, você pode ir até o level 19, velho? Eu queria, não, vamos ver um level bem alto, vai, level 14, level 18, level 17, level 14, 16, 13, 14, 15, 9, 14, ah, veio um 18 ali, né, por favor, vai, só um 18, por favor, 18, 17, não, mais um, vai, mais um, droga, tá, tá, agora o maior que vim eu vou pegar, tá, Vou pegar, 15, tem que ser maior do que 15, eu não quero nem saber, 17, veio, 17, ah, um por, ah, eu não acredito, o que que é isso daqui? Eu tenho que achar pedra no argumento, cadê pedra, 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 tem pedra por aqui? Deve ter pedra em algum lugar aqui, eu gosto de pausar, assim, o vídeo olhando pra grama, porque aí, tipo, parece que eu tô continuando o vídeo, mas beleza, aqui tem pedra, Aqui, nós vamos pular aqui, ah, não se esquecendo que o totem do Herobrine foi ligado, ah, tá, continua a mesma besteira, ok? Sim, continua a mesma coisa, não, não presta então, não presta esse umber, umber king, umber king aqui, tá, não presta, seu negócio chato Eu pensei que ia vir uma coisa boa, mas não, e por que que eu não encantei minha espada? Ah, caraca, eu sou muito burro, na boa, tá, ai, eu, cara, eu acabei de encantar essa espada que tá toda quebrada, né? Ótimo, tu é muito esperto, cara, parabéns, ó, joinha pra ti Ok, vamos agora, vamos agora aqui e pegar alguns cavalos Eu tinha pegado o Hirolino, só que quando eu voltei lá, ele tinha sumido, ok? Ele tinha sumido e agora como é que eu fico, né? Então, já sei, vamos lá no Nether, que lá deve ter um cavalo legal E talvez, será que nós conseguimos pegar, velho? Eu não sei, mas vamos lá no Nether, pra ver como é que é lá Esse... Oita pomba Esse negócio de, de... Opa, mais um cavalo aqui Ah, mas é preto, cara, eu queria um cavalo mais bonito Não, não é, tipo, sei lá, né? Queria um cavalinho mais bonitinho Tipo um cavalinho branco, sei lá Olha, isso daqui só faz elas pularem, cara Que tipo de... De espada é essa daqui que faz isso aí, não? Só faz isso Mas ok, vamos lá Correndo aqui Na velocidade da luz E vamos entrar Ok E volteando aqui Voltando aqui Agora nós vamos matar alguns cavalos E pegar os corações deles Pra quê? Pra... Pra matar mesmo Porque nós não temos nada pra fazer Quer dizer, eu tenho, né? Só pra matar eles mesmo Mas talvez nós conseguimos É, domesticá-los Será? Eu acho bem difícil E será que tem um chefão Aqui dentro do... 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 Opa! Do... Desse lugar aqui Que é chamado Nether Que eu esqueci o nome Opa, cavalo aqui Ele tá vindo pra me atacar, né? Eu vou ter que matar ele, cara Não acredito Eu não queria te matar Nossa, ele dropa isso, cara Que fresco Ok Eu só não vou bater nos pig Porque os pig São uns caras Gente boa Ó, lá tem um cavalo Tem um pig zumbi Em cima de um cavalo E eu não posso Ok Isso é preconceito? Deve ser algum tipo De preconceito Vamos ali naquele negócio Isso, quebra as coisas Com a faca Com a faca É bem faca mesmo, tá? Opa Som de blaze Som de blaze Significa o quê? Que tem blaze aqui Caraca Pera 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 Uh, tem mais blaze ali, velho Putz Putz, putz Ai, caraca Nossa Vai, corre, corre, corre Corre, maluco Corre, maluco Corre, maluco Corre, maluco Senta o pé Caraca, mano Os moleques são dengoso Vem cá, moleque Vem cá Toma essa Toma essa Opa Olé Olé Eu vi Caraca Eu tenho Eu tenho um blaze aqui Opa Opa Aqui Aqui, moleque Errou Errou Mas Caraca Tem mais um ali, velho Uh, me acertou Ah, tem atrás de mim Putz Putz, putz, putz Corre, corre, corre Corre, moleque Corre, moleque Corre, moleque Ok Vamos ter que quebrar aqui Pra ver Pra ver Aonde que vai isso daqui, velho Calma aí Calma aí Quebramos aqui Mas nós temos que ver O que que tem de Verdade Aqui Ah, tem uns blazes Hardcore ali Que não vão me perdoar Se eu não matar Nossa O moleque me acertou aqui, velho Tá cheatando esse moleque Ui, agora eu morro Agora eu morro Eu caí aqui Eu caí aqui Caraca Caraca Caraca, mano Que susto Não faz isso não Eita, pomba Ah, moleque Eita, tem um cara preto Atrás de mim Tem um cara estranho Atrás de mim E ele corre Ele corre Esse moleque aqui Uou Escapei de todas Nossa Moleque aqui Eita, pomba Vamos chegando mais aí, tio Opa Eita Mais um aqui, velho Eita, matei Isso daqui foi fácil, hein Foi fácil Foi very easy Ah, cadê aquele preto lá Aquele carinha preto Ó, tem um rato gigante aqui O rato é maior do que eu O rato é quase maior do que eu mesmo Olha só esse cara brisa Eita, matei O que que eu ganho? Ah, eu ganho isso, cara É muito normal Porque além do mais Ele era um esqueleto, né Tem um monte ali, cara Tem um monte Vamos procurar alguma coisa Pra fazer aqui Vamos quebrar O que que é, Ghast? O que que é? Tá com algum tipo de doença? Lepra? Alzheimer? Deficiência renal? Vamos descer aqui, ó Aqui Aqui deve ter um lugarzinho pra descer Sempre tem Sempre tem Porque aqui é a parede, né Isso, cara Cara, jogar Minecraft Há muito tempo dá nisso Caraca Não, sobe aí, moleque Sai Caraca Ah, não dá Eu tenho que equipar minha arma Com o negócio, velho Ah, e eu preciso da wiki também De poção, velho Mas eu tenho que procurar isso daí, velho Mas beleza Olha Eu vou pegar alguma coisa Menos que me mate, velho Uma coisa que não me mate, não O que é chato Ficar morrendo aqui O que que eu ganhei aqui? Fire, velho Vai dar de fazer a O escudo de shiny, mano Opa O que que é isso? Opa Quase não cai Quase não cai Bom português, tá? O que que é essa delícia aqui De novo minério? Eu posso quebrar? Posso quebrar E o que que é isso daqui? O que que é isso daqui? Ótimo Eu tenho Onix Onix É tipo um Pokémon, sabe? Onix é Pokémon Não é minério não, tá? Acho que alguém errou aí No Minecraft Esse dono aqui Opa Opa Esse daqui Esse daqui Eu gosto Eu tenho que pegar Mas eu não faço nada com eles, né? Eu só pego Mas beleza Aquilo ali dá de fazer uma espada Mas aqueles lá Já vai dar de fazer outra coisa E tem bastante aqui Isso é bom Ok Dá bastante De XP, maroto Ah, moleque Opa Tem mais aqui Caraca Eu upei de level pra caramba Agora, hein? Vocês viram? Tava até pensando Nossa, esse moleque aí Tá cheatando, mano Os level desse moleque aí Tá grande Vamo cá Vamo pra cá Lá pra lá não tem nada Tem coisa lá pegando fogo Ok Vamo vindo pra cá Pulando aqui Ó Opa Aquele moleque lá Nossa Tá vindo os Blaze, mano Tá vindo os Blaze Os Blaze Vem cá Oh Esse daí pulou Esse Ah, como assim Tem esqueleto aqui Tinha porco Agora esqueleto Opa Vem cá não Tá Vem cá O Blaze Nossa Esse daí pulou Sai moleque Ui Nossa Eu fiquei envenenado O que é isso aqui Moleque Aqui tá podre Caraca Eu só não vou bater Não Vem cá Vem cá Vem cá Aqui Morre Morre Morreu Opa Delícia Vamo matar Isso daqui Vamo correndo pra cá Onde que eu tinha achado coisa Correndo pra cá Correndo pra cá Correndo pra cá Aqui não tem nada Opa Tem Pig Zumbi aqui Significa o que? Que tem Pig Zumbi Caraca 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 velho Caraca Caraca mano Sai daqui velho Eita Agora a coisa ficou séria Agora a coisa ficou muito séria Vamo voltar pra cá Vamo voltar pra casa Claro Se eu me lembrar Da onde que eu vim né Espertão Vamo lá Vamo me lembrar Eu tenho memória de elefante Cara É tipo memória de elefante Sabe Mas é tipo Vamo pra cá Opa Bela travada Algumas coisas Dá umas travadinhas aqui De leve Mas beleza Vamo encontrar aqui Opa Lá tá o portal Beleza Vamo lá Ok Voltamos aqui Beleza Agora nós vamos ter que Fazer outras coisas Caraca Eu tô sem arma Eles vão me matar Eles vão me matar Eu tô sentindo isso Eu sempre penso Que esses caras vão me matar Mas é sério Poxa E eu já tô com Bastante level Peguei bastante minério Cadê meu gatinho Meu gatinho tá lá embaixo Ele fica lá agora É o lugarzinho dele né Digamos assim Vamo lá gatinho Vamo lá gatinho Vamo lá pessoal Lá eu chamei vocês de gatinho Cara Que que é isso Ah Dá de fazer isso Legal cara Vamo ver o que mais dá de fazer Opa Eu gostei disso Deu de fazer uma Dá de fazer mais o que Dá de fazer isso daqui Ok Isso daqui Só que eu não vou fazer isso daqui não Opa Vou fazer isso também Blaze power Eu não sei se eu vou precisar Mas eu vou fazer também Isso daqui também é sempre bom Ah E só Ok Eu tô com uma espada preta E vamo colocar level Nessa Inhaca Aqui Vamo achar um level 13 Vai Level 13 Ou level 12 Pelo menos Por favor Vamo lá Pepeca Vai 7 11 14 Quer dizer 7 né Tá aparecendo ali Vamo lá Cadê Cadê 9 Caraca Não tem mais nada velho Tem isso daqui pra mim Ah Que vergonha 8 12 Ok 12 Lote E knockback 1 Eu não faço ideia do que seja isso Mas é só matar um carinha aqui Vamo matar uma vaca né velho Porque uma vaca é sempre legal de matar Opa Slime Não 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 Vai estragar a plantação Vai estragar a plantação Caraca Nossa O cara foi pra longe mano Beleza Dois golpes Um golpe Ok Me parece ser forte esse negócio aqui Eita Meu Deus do céu Quita do slime O negócio Dropou aqui Credo Ok Para Para Ótimo Ok Agora vamo procurar Eita Tô com fome Tô com fome Eu não queria comer isso daqui não Comer isso daqui Sopinha Sopinha Ó Mais um cavalo preto lá Só que eu quero outro cavalo E olha só cara Nós estamos com novas armas Pode crer cara Novas armas É sempre bom Ok Vamos vindo pra cá Porque a última vez que eu achei Cavalo foi vindo pra cá Então nós vamos vindo pra cá Pra achar Nossa só um golpe Só um golpe Tá bom né Se é só um golpe Já é bom Essa espada aqui E ela brilha cara Ela brilha Ela brilha Sabe o que é brilhar? Brilhar é legal cara Brilhar é bonito Uma coisa que sempre brilha Fica bonito É minha cachorra latindo Porque a cachorra tem que latir nos vídeos né velho O que é aquilo lá? Ah é um bicho Ok Vamos procurar uma casinha do Herobrine cara Eita Travou Significa o que? Oh que susto Não faz isso passarinho Caraca Susto Na moral Matei esse porco preto aqui velho Esse porco tava meio que sujo eu acho Mas de boa Vamos lá porquinho Vamos lá porquinho Nossa Depois que eu termino a frase eu repito ela Não sei o porquê Vamos pra cá E vamos achar a casinha do Herobrine Porque assim Ele faz Oh que susto moça Morre aí tio Morre aí Tu viu? Só em uma garfada E o moleque já morreu Opa Ó Aqueles dois cavalos lá Tem que ser o meu cara Tem que ser o meu Eu não quero fazer outro cavalo não Vai vai É meu Não Não são meus Mas tem dois cavalos aqui Será que eu pego? E já levo? Tá eu vou indo pra lá Porque meu cavalo tava lá a última vez que eu peguei ele Mas vai Vai que ele aparece aqui Ó Ó Tá tudo destruído aqui Significa o que? Que o pentelho daquele Herobrine Que faz meu Minecraft travar Ele deve tá por aqui Mas ok Ok Golfinho amarelo Golfinho rosa Quer dizer Ah tá ali ó Meu cavalo Cara Meu cavalo Sua linda Ó Me parece que quebra bem mais rápido esse Onix Vem cara Valeu a pena ir pra lá Ok Vamos Vamos vindo pra cá E pegar o nosso Hirolino Eu passei dele Eu sim Eu vi Pera Vamos comer Vamos comer Vamos comer aqui Opa Ah Ah eu tenho cana cara Eu domestico já Aquele cara lá Lá de cima A cana de açúcar Domestica Panda Me disseram nos comentários também Ah sim Eu leio todos os comentários Tá É sério Eu leio E vamos vindo pra cá Opa Mais cavalos Mais cavalos Pra cá Vamos ver Cara Se eu achar um unicórnio Velho Eu vou ficar tão Tão feliz É sério Eu quero tanto unicórnio Vamos vindo pra cá Vamos ver se Acho mais alguma coisa Não cara Eu vou ter que pegar aquele cavalo branco Eita Caraca Ele apareceu Eita Vixe Caraca mano Que susto E agora Pra onde que eu tava Tá pra cá Pra cá Beleza Vamos pra cá Agora vamos pegar aquele cavalo Vocês viram que ele me tocou longe Velho Caraca O que que ele falou Hound Suki Eu não sei o que que ele falou Hound house kick É isso que ele fala Sai daqui Hirobride Sai daqui moleque Tá opa Ih sujimento Olha eu tô com pouca vida Cara Eu vou morrer Eu vou ter que comer isso daqui E gatinhos miando ao fundo E cachorro gelatino Tá todo mundo aqui Reunido agora né Ok Cadê aquele meu cavalo Cadê meu cavalinho bonitinho Cadê Como é o nome dele É Hirolino né Hirolino é o nome do nosso cavalo branco Que ele estava por aqui Oh Hirolino Aqui Vem cá o seu lindo Vem cá Pega aqui E agora vem comigo Vem comigo Vem comigo Correndo Porque né Vem Vem Hirolino Ah ele teletransporta Então não tem problema Vamos correndo lá pra casa Vamos correndo Vamos correndo Eu ia imitar o Bob Esponja Mas não Melhor não Eu sei que eu tô fazendo esses vídeos grandes Cara Mas esse é o melhor Acho que é melhor Porque tem muita coisa pra fazer Nesses mods aqui Velho E o Herobrine Safadão Tá aparecendo Velho Pensei que ele não ia aparecer não Olha burro Quem Quem aqui Ah tá vindo Pensei que ele não tava vindo não Vamos continuar vindo pra cá E vamos pra casa E nós vamos andar no nosso primeiro cavalo Ok Nós vamos andar no nosso cavalinho Porque tem que andar nos nossos cavalinhos Porque dizem que dá de andar Quer dizer Com certeza dá de andar né Tinha um cavalo ali Cavalo Nossa mãe do céu Ok Vamos vindo aqui pra baixo Eita Boa travada Minecraft Mas é Ah uma meleca velho Dá de eu pegar Eita Tá ali o Marcelinho Marcelinho É um bom nome pra outro cavalo Velho Vou colocar o nome do meu outro cavalo de Marcelinho Oh mas como eu andei cara Olha isso Olha onde que tá minha casa velho Tá pra lá E o Hirolino tá vindo cara Hirolino Tá vindo Tá vindo safadinho Vamos lá Hirolino Vamos vindo pra cá Até nós achar nossa querida casa Linda E glamour Ui Ok Chegando em casa Ok Vamos vindo pra cá Eu senti um barulho ali velho Pensei que Pensei já na minha morte Ok Ô Hirolino Então tu vai ter que vir aqui Junto com esse cara aqui Que eu quero que vocês cruzem Tá Mas eu não falo pra ele Cara mas Carvalho e Hirolino Eu deveria ter mudado o nome dele né cara Eita Velho Será que vai dar certo isso? Porque eu não sei não Os dois são machos Ei Xumento Xumento Tem algum tipo de deficiência Vai lá agora Hirolino e Carvalho Vamos deixar eles a sós E vamos ver o que vai acontecer Boa travada Boa travada Hirobrine Para de fazer esse negócio aqui Ok Agora vamos fazer o que? Olha Coro Dá de fazer mais couro É incrível né Minecraft me surpreendendo a cada dia Acho que eu tenho que pegar ferro e mais couro Quanto? Nós temos dois couro Nós temos que pegar mais Tem couro aqui Tem couro aqui E ferro Oi Tlico Fala Tlico Vem cá Tlico Vem Sobe aqui com o papai Sobe aqui Ah chato Não quer subir Vamos lá Vamos subir Ah já sei o que ele tem É que ele precisa de uma namoradinha Todo mundo precisa de uma namoradinha Olha Dá de fazer mais ferro Que brisa Ok Isso daqui é um crafter saddler Saddler Acho que é isso daqui E uma key? Pra que uma key? O que nós faz com uma key? O que nós pode abrir com ela? Isso sim É a pergunta certa Ok Agora vamos abrir Vamos Vamos escolher quem Pra abrir O carvalho Ou o hirolino Acho que eu vou escolher o hirolino Porque é mais bonito Tá desculpa Carvalho Tu também é bonito Mas o hirolino Também é muito bonito E agora vamos sair Vamos sair Vamos sair Alguém aqui É obeso Mas não vamos falar nada Pro hirolino Não ficar Triste Vai hirolino Vai hirolino Isso Gordo Vem cá gordinho Vem cá gordinho Ok Agora Agora nós Olha que lindo Que lindo meu cavalo E é nessa imagem Lindamente linda Que eu vou Terminando o vídeo Desta daqui Então é isso Se gostar Não se esqueça De avaliar o vídeo Se gostar Clique em gostei Se chegar a vomitar Com isso Nossa faz tempo Que eu falo isso Favorite o vídeo Que vai ajudar muito Na divulgação Então é isso E fui Tchau Tchau